Música Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. A falência da Livraria Cultura foi suspensa na Justiça de São Paulo. A empresa recorreu da decisão que citou o descumprimento do plano de recuperação judicial. Uma semana depois de ser decretada a falência, a Livraria Cultura, uma das mais tradicionais do país, conseguiu uma liminar para ter o processo suspenso na Justiça de São Paulo. A empresa havia recorrido da decisão do juiz Ralfo Aldo de Barros Monteiro Filho, tomada mais de quatro anos após a segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Cível, aceitar o pedido de recuperação judicial da companhia. Monteiro Filho citou o descumprimento do plano de recuperação judicial e alegou que a empresa não estaria dando sinais de recuperação da crise. Agora, o desembargador Franco de Godói, da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu o pedido da Livraria Cultura de suspensão do processo para que o recurso da empresa seja analisado. No pedido, os advogados afirmaram que os eventuais atrasos foram causados por uma reestruturação interna e pontuam também uma viabilidade econômica maior, já que as vendas cresceram 63% em janeiro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado, da sua loja em São Paulo. Na época de entrada e recuperação judicial, a livraria já alegava estar em crise econômico-financeira e havia informado dívidas de quase R$ 285,5 milhões, sendo a maior parte com fornecedores e bancos. A Livraria Cultura disse que tenta reverter a decretação de falência em segunda instância. Bom, agora falamos de saúde. Um novo estudo publicado nesta sexta-feira pela revista científica britânica The Lancet comparou a proteção contra a covid-19 adquirida com a vacinação com a imunidade temporária obtida após o contágio pelo coronavírus. Mas o estudo não exclui a importância de completar os ciclos de vacinação para evitar aí quadros graves da doença. Vamos conferir. O trabalho, um dos mais extensos sobre o tema, afirma que, embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duraduro ou até maior que o conferido pela vacinação. A comparação é baseada nas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que estão entre as mais eficazes contra a covid-19 e as principais das campanhas de vacinação de muitos países ocidentais. O tema não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de infecção, dependendo se a pessoa está vacinada ou já foi vacinada. Mas o trabalho publicado pela revista britânica tem uma dimensão sem precedentes, compilando quase 60 estudos pré-existentes que remontam há vários anos e levam em consideração o surgimento no final de 2021 da variante Ômicron. A cepa é muito mais contagiosa que as anteriores e capaz de infectar muitas pessoas vacinadas, sem que elas corram um risco elevado de sofrer uma forma grave da doença. O estudo conclui que o mesmo acontece em caso de infecção anterior por coronavírus. A proteção é bem mais fraca contra a reinfecção com a variante Ômicron, mas considerada sólida contra uma forma grave de covid. Os resultados não significam que é indiferente ser vacinado ou infectado para adquirir uma primeira imunidade. É muito mais arriscado sofrer a doença, em particular no caso de pessoas idosas. A publicação oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar do desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, com pessoas vacinadas e que contraíram o vírus pelo menos uma vez. O estudo conclui que os resultados sugerem que as futuras ondas de covid vão resultar em níveis reduzidos de hospitalização. O Banco Central da Argentina decidiu manter a taxa de juros do país nos níveis atuais, de 75% ao ano. Em um comunicado, o Banco do País atribuiu o avanço inflacionário aos aumentos de preços em categorias sazonais, como turismo, por exemplo, e por categorias reguladas, como os transportes e combustíveis. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina, a inflação no país chegou a alcançar em janeiro 98,8%, uma das mais altas em mais de 20 anos. O Banco Central diz que vai continuar monitorando a evolução dos preços e do câmbio com a intenção de calibrar sua política e a gestão de liquidez conforme necessário. E olha só, um leopardo foi capturado por autoridades do Paquistão após horas passeando pelas ruas da capital do país. O animal escapou da casa em que era mantido como o bicho de estimação. E agora a polícia segue procurando o dono do felino. Moradores de Islamabad tomaram um susto após um leopardo de estimação escapar de uma casa na capital do Paquistão. De acordo com autoridades, o animal vagou por horas pelas ruas da cidade antes de ser sedado e levado para um antigo zoológico nesta sexta-feira. Ele era mantido como animal de estimação. Ele escapou do cativeiro e causou perturbação. Há relatos de que muitos animais de estimação estão presentes na área e precisamos tomar uma ação legal contra isso. O modo como ele atacou as pessoas não era selvagem, mas sim como um animal de estimação. Imagens publicadas em redes sociais mostram o leopardo passeando entre carros antes de derrubar um homem e pular uma cerca de jardim. Nossos veterinários voluntários e membros do comitê científico vão monitorar o leopardo, um processo que já foi iniciado hoje cedo. Eles vão monitorar seus hábitos e necessidades alimentares para que possamos decidir se precisamos liberá-lo na natureza ou não. No ano passado, o Paquistão proibiu a importação de mamíferos exóticos depois que um grande número foi trazido ou criado nos últimos anos, causando problemas para as autoridades de vida selvagem. Os grandes felinos são vistos como símbolos de riqueza e poder no país. Envolvemos a polícia para que possamos agora, após a investigação de quantas pessoas possuem esses animais de estimação, desencorajar essa tendência. Deve ser estabelecida como ação ilegal para que tal incidente em que vidas públicas estejam em risco não ocorra novamente. O leopardo assulta em Islamabad feriu levemente quatro pessoas antes de ser capturado. O animal, com idade entre dois e três anos, está agora na companhia de um urso pardo, um tigre e vários macacos resgatados pelas autoridades da vida selvagem nos últimos meses. A polícia tenta rastrear o dono do felino. Que perigo, hein? E uma última informação. Hoje é o Dia Mundial dos Gatos. Mais reservados e independentes, os felinos têm sido uma boa opção para quem quer ter um bichinho de estimação em casa. Vamos ver? Eles são animais adoráveis, engraçados, atentos, independentes, curiosos e carinhosos. As características marcantes estão entre os motivos que levam as pessoas a se apaixonarem pelos gatos. As pesquisas mais recentes dizem até que os felinos ajudam a diminuir os níveis de estresse do ser humano. Todas essas particularidades têm levado as pessoas a cada vez mais querer um gatinho por perto. Segundo pesquisa do Instituto Pet Brasil, a população de felinos criados em casa foi a que registrou o maior crescimento no Brasil entre 2020 e 2021, 6%. O índice está acima do aumento dos cães, que ficou em 4%. De acordo com o último censo do IBGE, existem aproximadamente 22 milhões e 100 mil gatos nas casas dos brasileiros. Mas antes de adotar um gato, é importante que as pessoas estejam realmente preparadas para se responsabilizar e cuidar do animal. As penas para quem maltratar cães e gatos vão de 2 a 5 anos de reclusão, com multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço. O dia do gato é comemorado e reconhecido em todo o mundo, para que as pessoas se tornem cada vez mais amigas dos animais. Que gracinha, né gente? Eu tenho o meu. E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Até mais. E olha, essa edição fica por aqui.